O chefe de Estado francês Nicolas Sarkozy terá recebido envelopes com dinheiro da herdeira do Império L'Oréal. Esta é apenas uma das revelações feitas num livro publicado por dois jornalistas franceses que falaram com testemunhas e com a juíza, entretanto afastada do processo. Isabelle Pré-Baudet-Pré afirma ter sido vítima da pressão política de Sarkozy e vai mais longe. Diz que a enfermara de Liliane Betancourt resistiu à entrega de dinheiro vivo ao então líder da UMP. A juíza garante que a testemunha foi intimidada e por isso não chegou a ser ouvida na Justiça. Em 2010, a ex-contabilista da herdeira do Império L'Oréal tinha já denunciado o envolvimento de Sarkozy em causas tão donativo de 150 mil euros para financiar a campanha presidencial em 2007. O Eliseu diz que tudo não passa de uma estratégia para denegrir a imagem do atual chefe de Estado. Já o líder do Partido no Poder fala de uma manipulação política a oito meses das presidenciais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.